Bom dia, que Deus e os céus te guardem, quem começa o dia orando terminará o dia agradecendo. Hoje eu quero declarar que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ele enviará o arcanjo Miguel para pelejar, para lutar pela tua vida e liberar todas as vitórias que estão retidas no mundo espiritual. Você crê? Existem bênçãos de orações antigas que estão retidas no mundo espiritual, que Deus já ouviu, Deus já liberou, mas a Bíblia diz que muitas delas ficam retidas no mundo espiritual, o inimigo fica segurando, fica trancando para que não chegue até a nossa vida. Assim como diz a Palavra de Deus aqui no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 12, Daniel orou 21 dias e a vitória dele só veio depois dos 21 dias. Então, depois dos 21 dias, um anjo aparece para Daniel e diz assim, Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, o inimigo, me resistiu, ou seja, me segurou por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive a vitória. O anjo, o arcanjo Miguel, ele foi enviado para pelejar por Daniel, porque Daniel, ele perseverou, porque Daniel em nenhum momento dos 21 dias deixou de confiar. Daniel orou 21 dias, Daniel buscou 21 dias, ele acreditou que enquanto ele estava orando, a bênção dele seria liberada. E a minha oração nesse dia é para que o arcanjo Miguel venha pelejar, venha lutar por você e a sua vitória chegue em tua mão. Amém? Você crê, toma posse. Eu quero que você escreva aí abaixo, o nome disso é da legalidade, o seu primeiro nome e a frase, a minha vitória será liberada. Aleluia! Pode escrever dessa forma, porque eu sei que o arcanjo Miguel, os anjos do Senhor, irão pelejar por você e a sua vitória será liberada. Escreve dessa forma, a minha vitória será liberada. Nossa oração hoje vai ser fortíssima para a glória de Deus. Estamos começando nosso dia orando e vamos terminar o dia com muitos motivos de agradecer a Deus. Você que está entrando aqui pela primeira vez, eu quero te abençoar, te dar as boas-vindas. Aqui não é sobre religião, aqui é sobre Deus. E se você está aqui, é porque Ele quer fazer algo muito forte na tua vida. Você que está pela primeira vez, você consegue ver aqui abaixo a palavra inscrever-se? Consegue ver? Então, quando você clicar nessa palavra, o próprio YouTube, ele irá escrever o seu nome nesse canal, que é uma corrente de oração. O seu nome, uma vez escrito, sempre que eu entrar aqui para orar, eu entro aqui três vezes ao dia, sempre que eu entrar aqui para orar, seu nome será apresentado ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Você verá que as orações só irão te abençoar, trazer coisas boas na sua vida. Amém? Então clique aqui agora na palavra inscrever-se. É gratuito, tá bom? E agora eu peço também a todas as minhas ovelhas queridas e amadas que cliquem no símbolo do gostei. Isso é uma mensagem que você manda para o YouTube, que aquilo que eu falo aqui não é ruim, desrespeitoso. Então ele faz com que outras pessoas conheçam esse canal. Amém? Antes de orar, eu tenho uma direção para te dar. Todos que estão na campanha de Daniel, você tem aí a sua agenda, como aqui? A minha está aqui já, a minha está aqui, já está aberta, porque eu já escrevi aqui algo, e eu vou direcionar para que você também escreva. Eu quero que você, por favor, você que está na campanha de Daniel, pegue a sua agenda, sua caderneta, o seu caderno, abra aí uma página em branco, tem várias páginas aí em branco, então abrem uma em branco, pegue a caneta, pegue a sua caneta, e você irá escrever como eu escrevi aqui, alma resgatada, alma resgatada, e depois você vai colocar dois pontinhos assim, porque vai, ao lado vai ter o nome de uma pessoa aí. Faça dessa forma, primeiro escreva aí, alma resgatada. O que é um resgate? Resgate é alguém que estava se perdendo, é alguém que estava em perigo, é alguém que estava em uma situação difícil, e alguém foi lá e resgatou. Resgatar também é salvar. Não é verdade? O Espírito Santo falou, ele tem falado algo muito forte no meu coração, e é uma direção que eu sei que todos que fizerem, derem ouvido, será uma bênção tão grande na tua vida que você nem terá noção, você nem terá noção da bênção que você irá chamar para a sua vida. Antes de orar, deixa eu contar para você uma experiência que eu tive. Na sexta-feira, sexta-feira que passou agora, eu senti no meu coração de ir em nossa igreja, nossa igreja tem um lugar, tem um lugar em nossa igreja lá que a nossa equipe prepara os carnês, sabe os carnês mais que vencedores? Coloca no envelope, coloca tudo direitinho para enviar para as pessoas, esse carnê aqui, mais que vencedores, e aí coloca no envelopezinho direitinho para enviar para os correios. Sexta-feira que passou a noite, porque antes de enviar, eu vou lá e consagro, eu vou lá e abençoo, não envia por enviar, sempre, quando já está tudo pronto, meu bispo vai enviar, vai enviar já, já está pronto para enviar, eu vou lá e faço uma oração. E sexta-feira que passou agora, foi isso, já estava tudo pronto para enviar, no caso que vai enviar hoje, segunda-feira. E eu fui, eu falei, eu vou lá fazer uma oração naqueles carnês que estão lá pronto já. Só que eu fui, era, estava indo, era de 18 para 19 horas. Como é um pouco longe, eu fui, eu falei, talvez eu chegue no horário do culto. E aí Deus falou no meu coração, se apresse, se apresse para chegar ainda no culto. Não era eu que ia fazer o culto, era o bispo Kleber que estava fazendo o culto. E eu me apressei e fui, cheguei ainda no finalzinho do culto. Quem estava lá, viu. Eu cheguei no finalzinho do culto, as ovelhas ficaram muito alegres com a surpresa. Aí eu peguei o microfone, comecei a falar algumas palavras lá. E tinha um rapaz, forte, alto, que começou a falar alto, muito emocionado, ia gritar, mas gritar com respeito, né? Ia apontar para mim, diz assim, minha vida mudou, eu precisava estar aqui hoje, eu sabia que o Senhor eu vinha hoje aqui, eu sabia, e ele chorava, chorava, aquilo me chamou a atenção, ele estava com a foto, aí eu falei, suba aqui no altar, suba aqui no altar que eu quero te dar um abraço, para entender o que é que ele estava falando. Ele disse assim, bispo, eu não sou daqui de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro. Meu bispo, eu vivia na rua, as drogas acabaram com a minha vida, quem estava lá viu, as drogas acabaram com a minha vida, eu usei todos os tipos de drogas fortes que o Senhor possa imaginar, meu corpo é todo marcado, eu nunca fui de religião nenhuma, isso nunca me chamou a atenção, mas um dia, um dia, o Senhor apareceu, no meu celular, eu na rua, eu usando droga ali na rua, a família dele, uma família que tem condição, aparentemente tem condição, mas ele estava se jogando nas drogas, ele disse que um dia, ele olha para o celular e aparece a minha oração, ele falou, naquele dia em diante, a minha vida mudou, e ele chorava, ele pensa em um homem chorando, um homem chorando, igual criança, ele chorava, ele dizia, minha vida mudou, eu nunca parei para ver religião, e tal, mas a sua oração mudou a minha vida, e eu saí do Rio de Janeiro, com essas fotografias, eu falei para a minha mãe, de algum jeito, eu vou entregar essas fotos a ele, ele sabia que eu não estava lá, porque eu não anunciei que ia fazer culto, ele falou, nem que eu entregue na mão da esposa dele, de alguém da equipe dele, mas eu vou entregar, justamente na sexta-feira, eu fui para o culto, ele entregou na minha mão, e aquela alma foi resgatada, para a glória de Deus, o Senhor Jesus disse, que uma alma, uma alma, vale mais do que o mundo inteiro, foi o que o Senhor Jesus disse, nessa campanha de Daniel, nós estamos pedindo muitas coisas a Deus, e eu sei que todas elas serão liberadas pela fé, se Deus fosse te pedir uma coisa só, sabe o que Deus pediria para você, filha minha, filho meu, resgate uma alma, porque para mim, o que importa, são as almas, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, então Deus colocou isso no meu coração, Deus tem colocado isso no meu coração, para fazer esse pedido, a todos que estão na campanha de Daniel, a campanha de Daniel, não irá acabar sem nós fazermos isso, eu vou fazer também, eu escrevi aqui na minha agenda, em uma folha em branco, alma resgatada, e coloquei dois traços, alguém, aqui já não é compartilhamento, alguém que você conhece, pode ser um familiar, porque são as primeiras pessoas, que nós temos que querer bem, e abençoar, pode ser um familiar, pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser uma pessoa, que trabalha, no prédio que você mora, que todo dia fala com você, que as vezes está passando um problema, e você nunca parou para dar uma palavra, pode ser uma pessoa do seu trabalho, enfim, eu quero que você, por esses dias, ou até hoje mesmo, você irá, chamar uma pessoa, para a sua corrente de oração, essa aqui, é a sua corrente de oração, e é uma coisa muito simples, é só você dizer para a pessoa, eu quero te convidar, para a minha corrente de oração, abre o seu celular aí, procure aí no Youtube, Bispo Bruno Leonardo, vai abrir lá o canal, aí você vai ensinar a pessoa, clique aí, na palavra inscrever-se, no momento que ela clicar, na palavra inscrever-se, o nome dela, será escrito aqui, nessa corrente de oração, e aí você vai dizer, eu também quero, colocar o seu nome, no meu caderno de oração, pode ser? pode, só me dê o seu primeiro nome, e aí você vai escrever aqui, você vai escrever aqui, ao lado, alma resgatada, ao lado, só isso, estamos pedindo muitas coisas, para Deus, se Deus fosse te pedir uma coisa, e Ele está te pedindo, é só isso, resgate uma vida, resgate uma alma, pois uma alma, vale mais do que o mundo inteiro, você não tem noção, quando você escrever uma pessoa aqui, você resgatar uma vida, escrever uma pessoa aqui, escrever uma pessoa, no seu caderno, como Deus irá te abençoar, você pode ter certeza, olha o que eu vou te falar, ovelha querida, não tem um dia, um dia, diante do Espírito Santo, não tem um dia, pela bênção de minha mãe, que quem me conhece, sabe que abaixo de Deus, eu amo, eu amo com todas as minhas forças, não tem um dia, que eu saia de casa, e alguém não olhe para mim, diga assim, as orações que o Senhor faz, mudou a minha vida, as orações que o Senhor faz, me tirou de uma depressão, me tirou de uma angústia, não tem preço isso, e Deus ele vai te abençoar muito, você não tem ideia, mas o pedido de Deus, Deus está falando para você, vocês estão me fazendo muitos pedidos, o pedido que eu tenho para você, é só esse, resgate uma vida, resgate uma alma, eu sei que tem pessoas, que irão resgatar, e não tem problema, se você conseguir, você resgata uma pessoa, escreve abaixo, depois, de novo, alma resgatada, escreve outro nome, não importa, se você conseguir mais, que Deus te abençoe, mais ainda, mas eu estou falando, que uma alma só, vale mais do que o mundo inteiro, e ainda hoje, você irá tentar fazer isso, alguém do seu trabalho, um conhecido, um vizinho, é só isso, dizer para a pessoa, eu quero convidar você, para a minha corrente de oração, não é religião, é oração, abre seu celular aí, canal Bispo Bruno Leonardo, no YouTube, clique na palavra, inscrever-se, quando você clicar, seu nome já vai estar escrito, só isso, pronto, e você vai escrever, o mesmo nome da pessoa, no seu caderno de oração, tenha certeza, que vai vir uma benção, se eu sou profeta, e Deus está me dando essa direção, virar uma benção, tão grande para a sua vida, que você vai dizer assim, na minha vida, Deus é muito fiel, amém, glória a Deus, você crê, você recebe, nós vamos agora, orar, e eu quero, ouvir aqui testemunhos, eu quero ouvir testemunhos, só dois, tá bom, e depois, eu vou, depois eu vou, orar, deixa eu colocar aqui, dois testemunhos, tenho certeza, que a nossa semana hoje, vai ser de benção, de vitória, de muitas coisas boas, vamos ouvir aqui, a paz do Senhor Jesus, Bispo Bruno Leonardo, me chamou Ana Campos, sou da cidade de Cabo Frio, Rio de Janeiro, quem me apresentou, essa grande corrente de oração, foi a minha mãe, e desde então, eu luto perseverantemente, toda madrugada, e às cinco horas da manhã, lutando por uma causa, na justiça de 15 anos, e nesse mês de outubro, na campanha de Daniel, Deus, ele me devolveu, as minhas empresas, que estavam amarradas, há 15 anos, e além de Deus, ter devolvido, as minhas empresas, Deus, ele me devolveu, o contato, com as minhas enteadas, e com a minha neta, que eu também não via, há 15 anos, nem eu, e nem minha filha, que morria de saudade, das irmãs, que também não tinha contato, desde neném, que ela não via, há 15 anos, que ela hoje, tem 15 anos, Deus devolveu, esse contato, vamos continuar, perseverando em oração, vamos continuar, nessa corrente de oração, porque muito mais, Deus tem para nos dar, eu já te disse, que te amo hoje, eu também te amo, minha ovelha querida, um abraço, para todas as ovelhas, aí do Rio de Janeiro, se Deus quiser, em breve, aí ano que vem, estaremos fazendo, a visita do profeta, no Rio de Janeiro, e meu coração, gostaria muito, que acontecesse lá, no Maracanã, mas estamos orando, tá bom, vamos ouvir só mais um, boa tarde, meu bispo, aqui quem fala, é Rita de Lavras da Mangabeira, Ceará, Ceará, meu bispo, tenho meu testemunho, para dar, estava com mais de dois anos, com a minha aposentadoria, na justiça, e o processo, correndo lentamente, e no quinto dia, fui fazer a campanha de Daniel, e no quinto dia, da campanha, o advogado ligou, e falou que, deu certo, foi liberado, o meu processo, foi, no quinto dia, já deu tudo certo, meu Deus, obrigada, meu bispo, pelos seus ensinamentos, obrigado, Senhor, e tem uma pessoinha, que quer falar, a última palavra, eu já lhe disse, que te amo hoje, bispo, eu também te amo, meu anjo, Deus te abençoe, viu, Deus abençoe, aí, a todas as ovelhas, do Ceará, amo muito vocês, foi muito bem, recebido, colocar o fundo aqui, fui muito bem recebido, no Ceará, e quero voltar de novo, eu acho que tem um estádio, aí, chamado Castelão, se eu não me engano, no Ceará, eu quero fazer uma visita, do profeta, no Ceará, em um estádio, também, para a glória de Deus, nós vamos orar, entenda uma coisa, ovelha querida, existe o compartilhamento, que é o que nós fazemos, todos os dias, depois da oração, e existe, o que eu falei aqui, você vai, você vai diretamente, escrever uma pessoa, quero que você, escreva, tenha certeza, que ela se escreveu, e o nome dela, tem que entrar aqui, no seu caderno, na sua agenda, antes de acabar, essa campanha, tem que ter o nome aqui, de alguém, que você resgatou, tenha certeza, que é o único pedido, que Deus está te fazendo, e todos que você, puder fazer para ele, ele só vai te fazer um, e o pedido, será esse aqui, resgate uma vida, resgate, uma alma, na minha presença, amém, nós vamos agora, orar, eu sei que tem pessoas, que já vão colocar, o nome de alguém hoje, porque, porque, Deus vai usar, e tenha certeza, que você vai resgatar, alguém de um momento, muito difícil, e um dia ela vai dizer assim, uma grande amiga, um grande amigo, um familiar, que me resgatou, e me trouxe, para mais perto de Deus, amém, vamos orar, Senhor, nosso Deus, e nosso amado, e querido Pai, Pai, nós começamos, o nosso dia, orando, e terminaremos, o nosso dia, agradecendo, e mais um dia, Pai, da campanha de Daniel, Senhor, eu te peço, Pai, que assim como, o arcanjo Miguel, foi enviado, para lutar, para pelejar, meu Deus, por Daniel, porque o inimigo, estava segurando, a bênção dele, por 21 dias, o inimigo, segurando, a bênção, de Daniel, mas, mas, orou, Daniel, perseverou, Daniel, pai, não desistiu, e quando nós oramos, buscamos, e não desistimos, cremos, sabemos, que a vitória, ela chegará, e eu creio, que nessa campanha, de Daniel, tudo aquilo, que é da tua filha, tudo aquilo, que é do teu filho, que está retido, no mundo espiritual, há de ser liberado, bênçãos espirituais, na área sentimental, na área financeira, na saúde física, serão liberadas, para tua honra, glória, e teu louvor, pai, usa o cada um, dos teus filhos, e filhas, porque através deles, almas serão resgatadas, antes desta campanha, de Daniel acabar, almas serão resgatadas, e o teu nome, será glorificado, abençoe pai, a todos os mais que vencedores, que na área, da luta da vergonha, o senhor, possa os abençoar, como mais que vencedores, é o que eu te peço, em nome, do senhor Jesus, ore assim comigo, com muita fé, pai nosso, que estás nos céus, santificado, seja o teu nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita, a sua vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, e perdoe, as nossas dívidas, assim como nós, perdoamos, aos nossos devedores, e não nos deixes, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, e para todos sempre, e você diz, amém, diga graças a Deus, eu creio, que uma pessoa, através de você, será resgatada, ainda hoje, ainda hoje, porque Deus vai te usar, e Deus sabe o que faz, ele vai fazer você chegar, na pessoa certa, e na hora certa, amém, 18 horas, nós voltamos, na hora da viração, horário sagrado, não perca, tá bom, eu, já te disse, que te amo, hoje, te amo, ovelha querida, que Deus te abençoe, até as 18 horas.